A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor Você diz, Senhor, Senhor, eu não acho que a alma resolve o meu problema Você pode ser mais alto? Diga Diga pra ele essa hora E ele ouviu os meus amores E os meus problemas ele resolveu E ele ouviu os meus amores E os meus problemas ele resolveu E ele ouviu os meus amores 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 Tchau.